E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com a City Con 300. Essa moto eu escatei ontem, domingo, dia 7, na Marginal, Pinheiros. Fez o pernoite na base do nosso coro e hoje, segunda-feira dia 8, já hoje estamos levando para a oficina Rei da Scooter, do André, lá em São Bernardo. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a City Con lá na oficina do André. Para quem não conhece, é o Rei da Scooter. Valeu? E aí pessoal, chegamos aqui no Rei da Scooter, com a City Con 300, que foi resgatada ontem, domingo, na Marginal Tietê. A gente deixou a moto na base, hoje aqui, segunda-feira dia 8, estamos entregando no Andrezinho. Fica essa dica para você. Você quebrou aí no final de semana? Ligado para o Moto Socorro, a gente resgata a sua moto, guarda na base e entrega na segunda-feira na oficina. Então, ao invés de você pagar um nicho até a sua residência e depois outro até a oficina, a gente faz um combo e você vai gastar um pouco menos. Já resolve o problema no dia que quebrou, na sexta-feira à noite, no sábado, no domingo, e na segunda-feira vem para a oficina. Para a oficina que você quiser, lógico. Você vai falar, ó Marcos, guarda a moto e entrega na oficina tal para mim. É o que a gente vai fazer. Eu vou descer a moto ali, hoje eu não tenho câmera gal, a câmera gal está estudando, tem aula hoje, aula online. E depois que eu descarregar a moto, eu vou mostrar a oficina aí para vocês. Porque algumas pessoas que são de fora de São Paulo não conhecem a oficina do André, ou o Rei da Scooter. Já vou mostrar para vocês aí. Bom, aqui, ó, fachada da oficina, bem grande. Eu vou descer a moto e daqui a pouquinho eu vou mostrar lá dentro para vocês. Valeu? Beleza, estou aqui com o André, Rei da Scooter. Oficina especializada em scooter, não, em Sobernar. Vamos aí, estamos juntos aí. Se precisar de qualquer peça, nós temos a ponta e entrega. Temos um estoque grande, seja ela Yamaha, Honda, Suzuki, Quinto, X-Max. Ó, saindo uma bola lá, ó, na X-Max. Está começando a chegar os kits de alta performance para ela. Beleza, galera? Pessoal, precisou de transporte para trazer aqui para o André? Liga para a gente, a gente resgata a sua moto, traz aqui para o André. O tanto faz o serviço, se leva e traz. A oficina é especializada em scooter. Faz outras motos de scooter, não? Sim, fazemos só motos premium, as motos grandes, como Harley, BMW. Estamos aqui, ó. Acabou de chegar, ó. O problema na drag start, o problema na transmissão. Acabou de chegar. Estamos juntos, galera. Pessoal, fica um recado aí. Você que precisa de uma oficina especializada em scooter, São Bernardo do Campo, André, Rei da Scooter. A gente busca sua moto onde estiver, litoral, interior, traz sua moto para cá, faz a revisão completa, negocia com ele um preço bacana, liga antes, a gente negocia o frete, você não vai perder. Aqui você acha tudo. Ele tem todas as peças para scooter e pronto, entrega, inclusive pneu, né? Pneu também. Pneu, preço? Show de bola. Preço é campeão. Cobre qualquer oferta. Aí, cobre qualquer oferta em pneu. Valeu, pessoal. Trocado e balanceado. Aí, pneu, cobre oferta, balanceado, trocado, completa, pronto para rodar. Valeu, pessoal. Então, todos aí, uma boa semana que está se iniciando agora. Parece que a coisa está voltando ao normal, tinha bastante trânsito aí, então vamos descarregar a moto. E é isso, precisou, 948666745, resgatando sua moto onde ela estiver, até mesmo fora de São Paulo. Um abraço. E é isso, precisou, não vai perder. Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, manda o inimigo para o chão, bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e faz ficar no chão, bate pesadão, bate pesadão.